Na agenda estratégica da União Europeia 2019-2024, que vai ser debatida na Cimeira Informal na quinta-feira na Roménia, Portugal vai realçar o objetivo de completar a União Económica e Monetária. Outras prioridades para o Governo são apostas na aprendizagem ao longo da vida, no empreendedorismo e a proteção dos cidadãos e das liberdades. A Euronews enviou uma equipe a Sibio para esta importante reunião antes das eleições europeias. Uma pequena cidade medieval na Roménia, o cenário para os líderes europeus decidirem o rumo da União Europeia. A escolha de Sibio, não foi por acaso, é onde vive a maior comunidade alemã na Roménia. Esta cidade simboliza a nossa unidade, a nossa diversidade, incluindo a diversidade linguística e mostra que a Europa não se constrói apenas nas capitais ou em Bruxelas, sobretudo não em Bruxelas, mas constrói-se de facto nas nossas cidades e regiões. Palavras nobres, mas esta deveria ser uma cimeira para relançar a União Europeia pós-Brexit. O Reino Unido deveria ter saído a 29 de março, mas agora pode ficar até 31 de outubro. O Brexit não aconteceu, mas a necessidade de falar sobre o nosso futuro, da nossa agenda positiva, é mais urgente do que nunca. Na Idade Média, a Cidadela de Sibio era uma das melhores fortificadas da Europa. A divisão na União Europeia sobre as migrações e as acusações de um continente fortaleza continua a ser um tema importante no debate para as eleições deste mês. A Roménia recebe os líderes europeus, mas dá indícios de que quer seguir a Hungria e a Polónia no confronto com Bruxelas sobre o Estado de Direito. A União Europeia está preocupada com as mudanças no sistema judicial no país, onde a corrupção pode ficar impune. É até um pouco curioso que a União Europeia esteja a tentar decidir o seu futuro num país com um governo muito sombrio. e eu diria que representa o passado na Europa, especialmente o passado na Roménia. Em Sibio, oito países da União Europeia vão também pressionar os restantes Estados membros a assumir o compromisso de gastar 25% do orçamento comunitário na luta contra as alterações climáticas. Os chefes de Estado e de Governo vão ainda debater eventuais mudanças na gestão das instituições europeias. Este documento de trabalho será depois revisto e aprovado formalmente na cimeira de junho. A informalidade da reunião permitirá também começar a discutir nomes para os mais altos cargos nas instituições da União. Agora, mais atualidade europeia nas notícias breves. As emissões de dióxido de carbono diminuíram de forma significativa no ano passado na União Europeia. De acordo com o Eurostat, a queda foi de 2,5% em relação a 2017. As maiores reduções nas emissões de CO2 foram em Portugal, Bulgária, Irlanda e Alemanha e os maiores aumentos na Letónia e em Malta. As emissões de CO2 são dos principais contribuintes para o aquecimento global do planeta. O Tribunal de Justiça da União Europeia reforçou os direitos parentais, especialmente das mulheres. Os juízes determinaram que os pagamentos compensatórios aos empregados em licença parental que estão a tempo parcial devem ser calculados com base no salário a tempo inteiro. A decisão surge na sequência de um caso em França, onde 96% dos trabalhadores em licença parental são mulheres. O Tribunal considera que a lei francesa resulta numa discriminação de género indireta. Todos os Estados-membros da União Europeia beneficiaram economicamente do mercado único, mas o Luxemburgo e a Irlanda foram quem mais saiu a ganhar. De acordo com um estudo realizado pela Fundação Bertelsmann, cada luxemburguês ficou em média 2.900 euros mais rico, ao passo que a média dos europeus enriqueceu 840 euros, valores bem acima dos cerca de 500 euros que os portugueses beneficiaram com o fim do controle das fronteiras.